Óculos escuros contra o sol Mas se engana quem acha que qualquer um deles nos protege com segurança dos raios nocivos Este oftalmologista explica que é necessário comprar óculos com filtros de raio ultravioleta para evitar catarata e outras doenças Quando você está em um ambiente escuro a sua pupila aumenta de diâmetro Então se você colocar um óculos escuro na frente do seu olho essa pupila vai aumentar de diâmetro E se esse óculos não tem um filtro ultravioleta você vai estar favorecendo a você ter uma exposição maior do que o devido a radiação ultravioleta Então nessa situação é melhor você estar sem óculos do que estar com óculos escuros que não tenha filtro para ultravioleta E o óculos não é o único problema Infecções contagiosas como a conjuntivite são frequentes nessa época do ano devido a alta concentração de pessoas e quem usa lentes de contato também devem se prevenir Para quem é usuário de lente de contato redobrar os cuidados com a higienização e evitar, por incrível que pareça a maioria dos usuários pensam que pode ter contato com água de piscina e de mar e não é recomendado quem usa lente de contato ter contato com água do mar ou água mesmo clorada de piscina porque existe a gente nessas águas que tem predileção para causar infecção em usuário de lente de contato todo o cuidado com a visão é fundamental para você aproveitar o verão com saúde